Oi, meus amigos, estou de volta aqui para falar sobre economia para vocês, sobre economizar. Onde eu posso encontrar tintas com até 15% de desconto e gerar economia para o seu bolso, para o meu bolso? Onde eu posso encontrar esses descontos? Vamos falar sobre isso aqui agora no podcast. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a você, meu amigo, você, minha amiga, pela sua audiência, você que vem aqui ao meu blog, você que vem compartilhar esses conteúdos. Alô, amigos do portal Verguia K, obrigado aí pela menção e por compartilhar também em sua plataforma esse trabalho, o Quero Vinhedas também. Então, vem comigo para mais um podcast. Bom, quando se pensa em pintar uma casa ou dar um banho de tinta no carro, geralmente pesquisamos preços e qualidades do material. É o que a gente pesquisa a priori. Ou das titas que serão usadas, né? Em busca de um desconto, certo? Então, muitas vezes a gente quer optar pelo mais barato, pela marca mais em conta, mas às vezes aquela marca também não corresponde à qualidade que você quer dar no visual do seu automóvel ou da sua casa. E qual é o primeiro lugar que a gente recorre para poder fazer esses orçamentos? Claro, as lojas de material de construção. Isso é óbvio. É o primeiro local que vem à mente quando se pensa em reformar a casa ou só renovar a pintura. Mas, temos que ter ciência de uma coisa. Nas lojas de material para construção, não tem tinta automotiva, certo? Se essa também for a sua procura. Vale destacar. Além da busca pelo local para realizarmos a compra, também fazemos um pente fino nos preços dos produtos que queremos. Não é isso? Ah, e não adianta a gente querer só o mais barato. A qualidade ser duvidosa, como eu falei anteriormente. Na busca pelo menor preço e pela qualidade, a gente sempre envolve os olhos nas pesquisas para as grandes lojas ou home center. E esquece de olhar para o lado. Porém, nem sempre, meus amigos, nesses lugares vamos encontrar o melhor ou o menor preço. Lembrem-se, lojas grandes, muita oferta e procura, mais gastos com publicidade e comissão para vendedores, atendentes e funcionários. O gasto é alto. Isso pode, meus amigos, resultar em oneração sobre aquele produto. Muita coisa, e isso é um fato, sai muito mais em conta nos home centers. Mas se a demanda for pouca, deve-se avaliar se vale a pena o empenho. Pois se você vai se deslocar para um home center só para comprar um único galão de tinta, por mais que o preço seja atrativo, ainda assim, pode não ser a melhor opção. Ah, mas como eu posso encontrar um bom preço e uma qualidade de tinta boa se não for nas grandes lojas? Na loja de material de construção, do fulano de tal, é muito caro. Aí eu pergunto para você, já experimentou pesquisar os preços nas lojas segmentadas do ramo de tintas, no caso, seja em específico, fulano de tintas, em seu bairro? Já experimentou? Já parou para pensar por prestarem um serviço exclusivo nessa área? Eles podem ter preços até melhores do que as demais? Na lojinha de bairro, você pode encontrar um preço bom e produto de ótima qualidade. E isso sem contar que você, que aquela loja que está na sua rua ali, você pode encontrar um preço excelente, mas só que você passa direto porque você não pesquisa. Eu quero citar aqui um exemplo, a Ferjó Tintas. A Ferjó Tintas é uma loja de comércio e varejo de tintas e também contém material para pintura, limpezas em geral, tanto automotiva quanto para imóveis. Se o caso da sua obra não envolve material de construção e está só relacionado a uma reforma básica de banho de tinta, o seu problema acabou de ser resolvido. Aí surge a pergunta que ressoa e que não quer calar. Por que ir tão longe se o que você precisa pode estar tão perto? Compreendeu? Como é só uma questão de olhar em volta e não só na reta? Amigo ouvinte, amigo leitor, amiga, amigo, pense antes de sair do bairro. Antes de sair do seu bairro para comprar fora, primeiro visite uma loja de sua região. Faça um orçamento sem compromisso, pense no custo e benefício e não na economia das cifras em si, que podem ser ilusórias. Isso eu digo dependendo do caso. Para quem vive e mora aqui na região sul de Curitiba, por exemplo, sítio cercado e regiões próximas, eu recomendo que vá para a loja de tintas Ferjó. Ah, mas por que Ferjó, Márcio? Número um, porque é uma loja especializada em vendas de tintas, tanto para imóveis quanto para automóveis, como eu disse anteriormente. E tem um preço bom aqui na região sul, aqui para ser bem específico num sítio cercado. Está entendendo? Esse é o ramo deles, é o foco deles. Dessa forma, eles terão plenas condições de até cobrir ofertas de terceiros. Quando é que o barato se torna caro? Uma pergunta importante essa. O que é preciso entender é que para ir para um local mais distante, para realizarmos uma compra, precisamos ter em mente que já na saída de casa para este local podemos ter mais gastos e também se estressar mais no decorrer da viagem. Como assim se estressar? Ah, mas espera aí, eu vou de carro, eu não vou de ônibus. Como eu vou me estressar? Entenda que vários contratempos podem surgir e fazer com que você gaste mais do que foi planejado na reforma que pretendia realizar, ou que pretende realizar. Faça bem as somas. Você vai de carro para o centro de Curitiba, ou do seu estado, ou da sua cidade. E você mora num bairro que fica meia hora, uma hora do centro, uma hora do centro, como é o caso aqui do sítio cercado. Desde já, comece a fazer a soma, o quanto será gasto em combustível. Porque você vai gastar, você sabe disso. Somou? Já viu o preço do combustível? E agora nem o GNV ajuda mais. E aí, quanto que deu? Tá vendo? Ah, e não esqueça que ainda pode ter uma surpresinha desagradável no próximo mês. Que surpresa, Márcia? Chegada de multas. Não há como ignorar que isso virou uma modinha. Aqui em Curitiba, então, nem se fala. Não é mesmo? Pensa também na tua cidade. Não é assim que acontece? No entanto, para isso, eu abro um parênteses. Se você foi multado aqui, recebeu uma multa, clica aqui no link, anexa esse podcast, vem aqui para o meu blog, que aqui tem um texto que eu oriento a você em relação a recurso de multas, tá bom? Clica aqui. Bom, tudo isso sem falar no estresse diário e básico que você está sujeito, vai estar sujeito a sofrer no trânsito. Bom, de volta ao assunto, às vezes, a diferença dos produtos é tão risória que o mais sensato é comprar a tinta do bairro e ficar feliz da vida. Mas se você ainda acha que é melhor tentar a sorte no local mais distante, só por causa da pouca diferença no preço, vai em frente. Porém, é de suma importância lembrar que quase sempre o barato sai caro. Comodidade e preço baixo. O fato de optar pelas compras nas lojas do bairro resulta também na economia de tempo. Além do mais, terá também um bônus sobre especial. Agilidade na entrega do material, porque o atendimento é personalizado ou você mesmo já pode retirar o material ali e levar para a sua casa, que pode ficar alguns metros ou algumas quadras. No final das contas, só o fato de não ter se estressado no trânsito, não ter pego filas. Somando-se tudo isso, você sai no lucro. Analise bem o custo-benefício. Pense bem. Você adquiriu material de qualidade, de preço justo e ainda otimizou o tempo. Tempo precioso. Tempo esse que você pode desfrutar com muita qualidade e tranquilidade ao lado da sua família. Um abraço para você. Compartilhe esse conteúdo. Compartilhe coisa boa. Comentem. Dê suas sugestões de pautas para um próximo podcast. Agradeço a você. E um abraço. Aguardo você no próximo podcast. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.